Boa noite, povo! Aleluiado do Senhor! Aleluia! Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 24. Vamos fazer algo aqui agora, vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Acharam? Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 24, verso 24, quem achou diz glória a Deus, mas tem gente ainda folheando a Bíblia. Então, você está pronto? Eu vou te esperar, irmão. Está pronto? Diz assim a palavra do Senhor, segundo o livro de Samuel, capítulo 24, verso 24. Porém, o rei, o rei Davi, disse a Araúna, Não, mas o preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por cinquenta cincos de prata, e edificou ali, Davi, ao Senhor, um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquela grande praga sobre Israel. Eu vou repetir. Davi ofereceu, edificou o Senhor, um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquela praga sobre Israel. Amém? Nós estamos trabalhando, em todo fim de semana, e falando sobre libertação, sobre liberdade espiritual, sobre alcançar promessas, sobre entrar num lugar de fé, sobre usar a identidade que Deus te deu, sobre estabelecer autoridade sobre a face da terra, sobre profetizar na vida daquele que você ama, sobre a sua própria vida, sobre retirar as cadeias, os grilhões, e sair dos lugares de cativeiros espirituais. Quando nós falamos sobre finanças, gente, chega o povo e já se mexe na cadeira. Eu quero dizer para você que oferta é um princípio bíblico, e que o dízimo é um mandamento bíblico. A palavra de Deus diz que Caim, ou melhor, Hebreus capítulo 11, verso 4, diz que Abel ofereceu sacrifício mais excelente do que Caim. Caim, pelo qual alcançou o testemunho de ser chamado de justo, e o sangue dele ainda clama. Pensa num sujeito que já morreu faz tempo, querido, e pensa numa oferta que ainda fala. Querido, oferta fala, oferta mexe com o coração de Deus. Falava de Deus, diz que havia uma praga sobre Israel, havia um juízo sobre Israel, e Davi, ele vai ao altar, ele constrói um altar, e sacrifica diante do Senhor, e ali Deus retira a sua mão e diz que ali secou, ou cessou a praga sobre Israel. Você precisa entender esse princípio. Estava ensinando aqui ontem, e eu disse pra igreja, acho que disse hoje ou ontem, culto, querido, é lugar de oferta. Quando alguém perguntar pra você, e aí, você entrega o dízimo? Você diz, entrega ao Senhor. E dízimo não é entregue pro pastor, dízimo não é entregue pra igreja, dízimo é dedicado ao Senhor. Quando você entregar o teu dízimo é tua oferta, você tem que dizer pra Deus, Deus, isso aqui é sacrifício. Dentro desse envelope aqui tem um pedaço de mim, tem suor do meu rosto, tem tempo que eu dediquei ao trabalho. Você precisa dizer pra Deus que é sacrifício. Você precisa entrar no tempo de Deus, é por isso que a Bíblia também diz, no capítulo 34 de Êxodo, ninguém comparecerá diante de mim de mão vazia. Esse princípio é um princípio muito claro da Escritura. Homens e mulheres que venceram com Deus, foram homens e mulheres que venceram no meio de muita dificuldade. Mas que escolheram ser fiéis no meio da dificuldade. Eu tava conversando hoje e à tarde com parte da igreja, que nós construímos um templo novo, inauguramos ano passado. Um templo que nós levantamos em 15 meses. Nossa igreja não é igreja rica, querido. A nossa igreja é uma igreja fiel. Eu não consigo citar nenhum nome, nenhum nome de um membro da nossa igreja que hoje tá desempregado. Nenhum, não conheço. Existe uma, existe uma bênção de Deus. Quando você diz pra Deus, Deus, eu dedico a primeira parte ao Senhor. Honra o Senhor com as primícias da tua renda. Isso é o mandamento. E assim, fartarão os teus celeiros. E os teus lagares serão cheios do vinho. Tem muita gente que quer receber do Senhor, mas não quer abrir mão daquilo que tem. E eu quero fazer um apelo pra você aqui hoje. Talvez eu não consiga ministrar na área de finanças, que eu queria muito ministrar na sua vida. Eu já dei algum testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. E como que a ignorância e a desobediência me levaram pra um lugar de aprisionamento. E como a obediência e a fé me levaram a um lugar largo. Querido, peça as fontes superiores pra Deus. Peça também as fontes inferiores. Mas mova o coração de Deus com fé, meu irmão. Aquela viúva, ela traz uma oferta que todo mundo é desprezar. Mas Deus não despreza. Porque ela deu de tudo que ela tinha. É pouco pra você que é rico. Mas pra ela, ela deu do pouco dela, ela deu tudo que ela tinha. Agora nós vamos adorar ao Senhor. O ministério de louvor vai adorar ao Senhor. E eu quero que você feche seus olhos onde você está agora, em nome de Jesus. Deus, faça isso. Feche seus olhos. E proponha um voto no seu coração. A honra de fazer o momento de ofertória do pastor da igreja. E eu pedi permissão pra ele pra ensinar esse momento pra você. Feche seus olhos e diga pra Deus qual é a praga que cercou a tua vida. Diga pra Deus qual é o exército que está em volta da tua vida. Faça como Davi, querido. Não ofereça pra Deus um sacrifício que não te custe nada. Porque aí não é sacrifício. Aproveite agora, querido. E se move em fé. Eu quero fazer um apelo pra que ninguém, pastor, é tão pouco. Querido, pra Deus não tem pouco e não tem muito. Pra Deus que tem fiel e infiel. Quero muito que você hoje participe desse momento de adoração. Eu quero muito que você hoje se mova em fé. Eu quero muito que você adore a Deus. Querido, a chácara manaí está aí pra gente construir ela. Pastor, mas é muito caro. Querido, caro é o teu filho ir pro inferno. Caro é você ver o teu pai e a tua mãe se perder. Caro é você ter marido, esposa e filho desviado. Isso que é caro. Quanto custa na vida, querido? Quanto você pagaria hoje pra ter o seu filho do seu lado? Quanto você pagaria hoje pra ter tua história restaurada, teu casamento restaurado? Quanto? Quantos pais pagariam hoje pra ter seus filhos fora das drogas? Quantas mães pagariam hoje pra ter seus filhos de volta pra casa? Querido, faça um sacrifício comigo. Diga pra Deus, Deus é caro. Mas eu quero entregar ao Senhor tudo que eu tenho. Eu quero me mover em fé hoje. Eu quero te adorar. Com os meus bens, com os meus dízimos, com as minhas privícias. Eu quero honrar o Senhor. Eu quero dizer no mundo espiritual que o Senhor é o número um. E que eu confio apenas no Senhor. Vamos adorar ao Senhor, querido. Então fique de pé em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai ministrar essa próxima música. Você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta. E vai sair daqui. Traga. E saia daqui. Mas fique por aqui. Que nós vamos abençoar a sua vida também. Diga pra Deus o tamanho do sangue possível. Nosso Deus é o Deus que age do bem da impossibilidade. Faça aí esse nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Traga. Traga sua oferta ao Senhor. Tem-se, Luiz de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Oh, 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 Ele me ama. A graça nos atrai, a redenção se agraça. É um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Olha pra mim, queridos. Vou falar isso com todo carinho pra igreja e com todo amor, viu, pastor? Toda vez que tiver culto e não haver dedicação, você tem que falar, pastor, o senhor esqueceu do tempo da dedicação. Eu preciso adorar, Deus. Você não vai chamar a atenção do seu pastor, do seu líder. Mas você vai pedir pra ele, pastor, eu quero adorar o Senhor. Vou contar um testemunho pra vocês. No ano de 2008, eu precisava de um valor expressivo pra pagar uma parcela que vencia de um balão do meu apartamento que nós compramos lá em Curitiba. E eu não tinha esse recurso. E eu não tinha esse recurso. E comecei a orar a Deus, e a orar a Deus, e a orar a Deus. E eu me movi assim, em fé, mas de um jeito. E eu precisava de um valor, e não tinha esse valor, mas eu tinha na conta um pouco mais do que 10% desse valor. Eu falei assim, isso não tá na Bíblia, querido, que eu vou dizer pra você. Isso foi algo que eu fiz, eu fiz com Deus. Então eu peguei, e naquele fim de semana eu entreguei pra Deus o dízimo, antes de receber aquilo que Deus ia me dar. Você falou, pastor, eu só colocou Deus na parede. Eu falei, não. Eu sabia que Deus ia se mover em meu favor. Isso não tá na Bíblia, eu não vou aconselhar você a fazer isso. Eu tô dizendo pra você, que quando você sacrifica, a mão de Deus te favorece. Deus não precisa do teu dinheiro não, querido. No céu, a rua é de ouro. A palavra de Deus diz que o engano das riquezas, é o engano das riquezas, que nos faz desviar dos seus caminhos. O povo aí fora diz que o pastor é o quê, gente? Que o pastor é ladrão. Mas eu vou te dizer, no meio batista, e na minha igreja assim, quem decide o salário do pastor é você. É o membro da igreja, é o velho. Às vezes meu irmão fala assim, pastor, eu esqueci de entregar o dízimo na oferta, eu nem toco nisso, eu não toco. A palavra de Deus diz, no primeiro livro de Samuel, que os filhos de Eli trataram a oferta do Senhor com desprezo. E o Senhor visitou eles e arrancou eles da descendência de Arão. Estabeleceu a casa de Zadok, não a casa de Eli, como descendência. Querido, isso é sério. O que foi consagrado aqui, querido, foi um pedaço da tua história. O que foi consagrado aqui é um pedaço da tua vida. Você precisa entrar nesse discernimento. Eu entreguei o dízimo antes de receber e eu precisava do livramento até a sexta-feira dessa semana. E do nada eu falei, pai, de onde que o Senhor vai mandar isso, pai? De onde que o Senhor tem essas fontes? De onde que vem isso? E eu orei, eu orei, eu orei. Quando chegou na sexta-feira, Minha mãe me liga. Ela me chama de Juninho. Sou o Juninho. Juninho! O apartamento do vovô a gente vendeu. E eu tô mandando pra você um dinheirinho, filho. Assim, eu tô te mandando. Se você fazer alguma coisinha aí, assim, é um dinheiro assim que não vai dar pra você fazer muita coisa, mas é um dinheiro bom. Querido, Quanto você acha que eu não tô na minha conta? Querido, o sacrifício move a mão de Deus. Não deixe de adorar a Deus com seus dízimos, com seus ofertos e seus bens. E tem pastores, se alguém estiver usando dinheiro desfavoravelmente, querido, Deus o julgará. Deus não vai deixar barato. Esse homem tá frito. Mas dentro de um ambiente de transparência administrativa, querido, entregue ao Senhor aquilo que é dele. E é o Senhor que vai responder contra a tua praga. Deus me deu exatamente aquilo que eu precisava. Isso moveu o meu coração em fé. Eu quero que você agora seja ousado. Feche seus olhos e diga ao Senhor onde você quer chegar. Quem tá aí sentado, quem tá em pé, diga a Deus onde você quer chegar. Diga a Deus qual o tamanho da sua praga. Diga a Deus qual o tamanho da sua impossibilidade. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos ao Senhor e no Teu altar sacrifícios de adoração. Nós como igreja, Pai, escolhemos ofertar a Ti entregar ao Senhor as primícias das nossas rendas e confiar no Senhor. crendo no princípio que a massa santificada ou para santifica todo o resto. Pai, nós em nome de Jesus ofertamos a Ti também as nossas vidas e o nosso coração. Senhor, nós entregamos a Ti aquilo que é caro, Pai. Pai, é caro. Só conheço que homens e mulheres aqui trabalham e perceberam e viver no trabalho do Senhor. mas em o nome de Jesus, Pai. Nós também entregamos ao Senhor as nossas pragas, Senhor. Nós entregamos ao Senhor um clamor para que o Senhor visite e faça cessar todo o movimento de todo o gafanhoto que tem destruído a sementeira do Teu povo. Pai, em nome de Jesus nós repreendemos todo o espírito de miséria em nome de Jesus. todo o espírito imundo que tem feito secar a plantação do Teu povo nós repreendemos em nome de Jesus. Todo o espírito imundo de tranca-rua todo o espírito das trevas que tem aprisionado a vida do povo de Deus. nós como igreja do Senhor te repreendemos agora agora no nome de Jesus. Saia dessa vida saia dessa vida saia da casa do povo de Deus saia do trabalho da empresa do povo do Senhor. Pai, nós consagramos a Ti as nossas vidas financeiras o nosso trabalho a nossa empresa os nossos negócios as nossas contas Senhor restaura a sorte do Teu povo Deus derrama sobre o Teu povo Deus Israel abre as janelas dos céus porque é a Tua promessa é a Tua promessa é a Tua palavra faz cair sobre o Teu povo uma bênção tal Pai que advenha a maior abastança como diz a Tua palavra Senhor Deus repreende esse espírito devorador Pai repreende o espírito devorador sobre o Teu povo e faz a Tua igreja prosperar em paz em santidade e em justiça faz a Tua igreja se alegrar contigo Pai o Pai faz os Teus milagres para que haja testemunho do Senhor no meio do Teu arraial e no meio do Teu povo nós dedicamos assim bens, dízimos ofertas e primícias no nome de Jesus a igreja diz amém amém e amém amém queridos amém pode voltar para o seu lugar no nome de Jesus somos sua herança Ele é o nosso galagão o seu olhar de graça nos atrai a redenção se abraça é um oceano estamos afogando como o céu se une à terra com um beijo apaixonado meu coração dispara meu peito acelerado não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama 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 o céu se une à terra o céu se une à terra